Estou na estrada No escritório esta tarde Foi tudo para me deprimir A buzina apressada de um carro Que me quer passar Na portagem de um rosto indiferente Diz-me para pegar Como há um sol Sem amor Devagar O meu sonho faz-se alugar Sem amor Como há um sol O meu céu perdeu o azul Volto às costas Às luzes brilhantes Da cidade maior Sou a sombra impiedosa Do apego A quem já não se tem Sei que ao fim desta estrada Há uma casa Que suponho ter E a vontade indomável Que tem-me Em me querer perder Rumo ao sol Sem amor Devagar O meu sonho faz-se alugar Sem amor Rumo ao sol O meu sonho perdeu o azul O meu sonho perdeu o azul Sem amor Devagar O meu sonho faz-se alugar Sem amor Sem amor Rumo ao sol O meu sonho perdeu o azul O meu sonho perdeu o azul